Alô amigos do Acoustic Brothers, Fideira, Santa Catarina, Fausto Bairro da tribo aqui, mandando salve, mandando abraço, dizendo que gostei muito da versão, tanto a versão em português como a versão em inglês ficaram muito boas. Galera profissa, manda bem, né, a gravação excelente, tá de parabéns aí galera. Beijão, alô Betinha, tudo de bom aí, sucesso, Yamaha! É toda a grama.